Olá, turmas! Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender? Então, vamos aí observar o nosso objeto de conhecimento, sintaxe, sintaxe da língua portuguesa. Especificamente, hoje nós vamos estudar o período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas predicativas, completivas nominais e apositivas, certo? Então, esse é o nosso conteúdo e venham comigo. Estamos estudando as orações que possuem dependência sintática de outra oração. Então, esse período é um período composto por subordinação. E vimos que essa relação de subordinação, ela existe porque uma oração irá exercer uma função sintática de algum termo de outra oração, no caso aqui, da oração principal. Então, hoje nós vamos estudar exatamente as orações que exercem a função de substantivo, de algum termo, de alguma função sintática que é própria de substantivo. São as orações subordinadas substantivas. Então, temos aí o nosso conceito da gramática. A Bechara vai dizer para a gente que essas orações, elas aparecem, essa oração aparece inserida na oração complexa. Ou seja, num período composto, exercendo funções próprias do substantivo no período simples. E aí, quando falamos em funções próprias do substantivo simples, na sequência, o nosso texto vai indicar para a gente quais são essas funções de substantivos. Então, olha só, as orações subordinadas substantivas, elas exercem, em relação à oração principal, aquela que não terá conjunção integrante, tá, gente? Funções sintáticas que, no período simples, costumam ter um substantivo como núcleo. Então, o substantivo, ele vai estar no núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do predicativo e também do aposto. Geralmente, no núcleo, certo? Geralmente, não. No núcleo dessas funções sintáticas aí, nós temos um substantivo, ok? Na sequência, em geral, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes. Que ou se. Então, observem que essas duas conjunções, pessoal, elas não estabelecem ideias, como nós vimos lá nas orações coordenadas e como vamos ver também nas subordinadas adverbiais. Essas duas conjunções, o que e o se, elas funcionam apenas como um elemento para integrar, para ligar, certo? Elas não vão estabelecer ideias como as orações subordinadas adverbiais ou as orações coordenadas ali, as sintéticas, ok? Então, vamos agora focar o nosso olhar para três tipos de orações subordinadas substantivas. Então, vamos começar pela completiva nominal. Então, pessoal, a oração subordinada que exerce a função de complemento nominal de algum termo da oração principal. Então, trago aí para vocês um exemplo que vocês podem observar, certo? Nesse exemplo, pessoal, percebam que o período, a oração está aqui. Olha só, ele está confiante de que conseguirá um bom resultado na prova, ok? Então, quando a gente divide essa oração, separa, podemos perceber que temos a presença de duas orações. Você já sabe que o verbo marca a oração, certo? A quantidade de verbos será igual à quantidade de orações em um período. Então, aqui nós temos o verbo estar e o verbo conseguir, certo? Observem que temos duas orações. O limite de cada uma dessa oração, você observa que a primeira vem até o fim da palavra confiante, ok? Então, ele está confiante, essa é a nossa primeira oração, ok? E a segunda oração, de que conseguirá um bom resultado na prova, certo? Então, já sabemos que temos aqui duas orações nesse período e você consegue observar que, na primeira oração, ele está confiante. Quando nós fazemos a análise sintática dela, percebemos que o sujeito é esta palavra, ele, ok? Na sequência, nós temos um verbo, este verbo é de ligação, ok? E, após o verbo de ligação, a palavra confiante. Observem que a palavra confiante exerce essa função de predicativo do sujeito, ok? Agora, ele está confiante. Observem que na oração seguinte, a segunda oração, você pode ficar aí na ideia, tá? Ele está confiante, mas confiante de quê? Então, observem que na oração seguinte eu tenho uma complementação à informação desta palavra. Ele está confiante? Qual é a confiança dele? Está confiante de quê? De quê? Conseguirá um bom resultado na prova. Então, esta segunda oração completa a informação do predicativo do sujeito, ou seja, deste nome confiante, que é um substantivo aqui, está numa função de substantivo, ok? Então, nós temos aqui, na segunda oração, aqui destacada, de quê? Conseguirá um bom resultado, um complemento nominal, certo? E observem que não é uma palavra apenas que exerce essa função de complemento nominal, mas uma oração inteira, já que nós temos um verbo aqui. Então, é uma oração subordinada, que nós chamaremos de completiva nominal, ok? Na sequência, mais alguns exemplos, analisem comigo. Temos fé de que a humanidade evoluirá. Olha só, período composto por duas orações, temos o verbo ter e o verbo evoluir, certo? Temos e evoluirá. Observem que a primeira oração aqui, temos fé, ela vem até aqui, ok? E a nossa segunda oração, de que a humanidade evoluirá. Percebam aqui, percebam aqui, a primeira oração não tem conjunção, ok? Então, é a nossa oração principal. Analisem comigo, o sujeito dessa oração está oculto, né? Temos, ok? Temos o quê? Fé. Observem que fé é um complemento verbal, ok? Agora, temos fé em que, de que, observem que, de que, a humanidade evoluirá. Esta segunda oração está completando a informação dessa palavra aqui, da palavra fé, ok? Então, como completa a informação da palavra fé, vocês podem perceber que nós temos aqui uma oração inteira exercendo a função de complemento nominal. Então, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, certo? Completiva nominal. Ok, pessoal? Por quê? Porque exerce a função de complemento nominal. No segundo exemplo, olha só, Antônio mora longe da capital, sujeito, certo? Antônio, observem que nós temos um período composto, e observem que Antônio mora longe da capital. Neste exemplo aqui, temos um período, só corrigindo, temos um período simples, ok, pessoal? Antônio mora longe da capital, observem que o sujeito é Antônio, ok? O sujeito da nossa oração, o sujeito da nossa oração, verbo morar, ok, o nosso verbo, longe, é o nosso advérbio, ok? E observem que da capital está completando aqui a informação desta palavra. Então, temos aqui um complemento nominal, ok? Então, observem que nessa oração nós temos um complemento nominal, assim como nós temos no primeiro exemplo, ok? Só que no primeiro exemplo, uma oração inteira exerce a função de complemento nominal, ok? Vamos seguir? Agora, vamos analisar as orações, certo? A oração subordinada substantiva predicativa. Então, essa oração, pessoal, a oração subordinada que exerce a função de predicativo do sujeito. Essa informação aqui é importante. É uma oração que exerce a função de predicativo do sujeito, atribuindo uma característica ou estado ao sujeito da oração principal, ok? Vamos ao exemplo, olha só. Nosso desejo é que ele conquiste muitos sonhos. Observem, gente, a oração principal, aqui, nosso desejo é... Está aqui a nossa primeira oração e a segunda oração, ok? A primeira oração é a nossa oração principal porque não tem a conjunção integrante, ok? Então, observem que nosso desejo exerce a função de sujeito. Nós temos um verbo de ligação, bem aqui, o verbo ser, certo? Este verbo aqui é o nosso verbo de ligação. E observem que nós temos sujeito, verbo de ligação, e quando nós temos essa construção, nós temos a presença de um verbo de ligação, percebam que nós vamos ter um elemento que irá se ligar ao sujeito e esse elemento atribui determinada característica, uma qualidade, que é exatamente o predicativo do sujeito. Aquele termo, aquela palavra que vai qualificar o sujeito, que vai atribuir uma característica ao sujeito. Então, quando nós olhamos exatamente a segunda oração do nosso exemplo, colocando aí para vocês mais uma vez, percebam que ele conquiste muitos sonhos, é o nosso predicativo. Percebam que esta palavra, ou seja, esta oração, ela se refere ao nosso sujeito, que é o desejo, ok? E, por exercer essa função de predicativo, a oração inteira é uma oração subordinada, substantiva, certo? Predicativa, assim que nós vamos chamar. Não esqueçam, a conjunção integrante está presente aqui, nesse enunciado, ok? É ela que faz a conexão entre as duas orações, ok? E conecta, a conexão é estabelecida por essa conjunção. Mais exemplos aqui, vamos analisar. Meu medo é que você me esqueça, ok? Temos um período composto, analisando aqui comigo. Meu medo é que você me esqueça, observe o verbo ser, ok? E o verbo esquecer, ou seja, duas orações, porque temos dois verbos. A oração principal, ou seja, separando essas orações, nós vamos ter aqui, meu medo é a nossa primeira oração. Que você me esqueça, a nossa segunda oração. Observem, a primeira oração não tem conjunção, então é a nossa oração principal, certo? Por ser essa oração principal, observem aqui, meu medo é o nosso sujeito, ok? Sujeito da oração. E observem que é, é o nosso verbo de ligação, ok? Então, se eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo de ligação, que elemento está faltando? Exatamente o predicativo. Que você me esqueça. Observem que você me esqueça, é a nossa oração subordinada, substantiva, predicativa, certo? Por quê? Porque exerce a função de predicativo do sujeito, e, claro, atribui aí uma característica ao sujeito da oração, meu medo, ok, pessoal? O melhor é que sejamos pacientes. Mais uma vez, oração principal, aqui a primeira oração, o melhor, certo? A nossa oração subordinada está na sequência, que sejamos pacientes. Analisando aqui, observem, nós temos o sujeito, o melhor, certo? O sujeito da minha oração. Temos o nosso verbo de ligação, ok? Verbo ser. E observem que sejamos pacientes, é o nosso predicativo de quem? Do sujeito. Como exerce a função de predicativo do sujeito, então, já sabemos aqui que nós temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa, ou seja, aquela que exerce a função de predicativo do sujeito, ok? Vamos seguir? Temos mais orações para analisar, agora, as orações que estabelecem a função de aposto. Então, observem que essa oração aí é a oração subordinada, que exerce a função de aposto de algum termo da oração principal, ok? É importante ressaltar que nas orações que nós já analisamos, sempre nós vamos ter essa relação, ok, de função sintática, uma função sintática que é própria de um substantivo, ok? Já vimos o complemento nominal, já vimos o predicativo do sujeito, agora nós vamos analisar o aposto. Temos algumas marcas que podem nos ajudar a identificar, por exemplo, a completiva nominal, ela sempre vai ser introduzida por uma conjunção, conjunção precedida, certo? Sempre de uma preposição. Então, nós vamos ter uma preposição, mais uma conjunção introduzindo essa oração. Então, pode ser a preposição de, a preposição para, e outras preposições podem estar ali no início dessa oração, ok? Já essa oração aqui, que nós temos a positiva, geralmente nós vamos ter a presença de vírgulas e dois pontos também ali, marcando esse tipo de oração no período, ok? Vamos ao exemplo? Então, vamos lá. Observem no nosso exemplo. Nosso maior sonho é este, que nossos alunos sejam bons cidadãos, ok? Observem aqui. Primeiro a oração, está destacada em verde. A nossa oração principal, nosso maior sonho é este. E observem bem aqui, a presença desses dois pontos, ok? Logo após os dois pontos, pessoal, nós temos que nossos alunos sejam bons cidadãos. Observem que esse aposto, está aqui especificando qual é o sonho, certo? Então, o nosso maior sonho é este. Então, observem que nossos alunos sejam bons cidadãos, é um aposto. Percebam que por ser um aposto aí, é um aposto que tem uma oração, olha o verbo ser, aqui seja, olha só, ok? Então, se torna uma oração. Então, é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Por quê? Porque exerce a função de aposto, ok? Na primeira oração, você pode até analisar sintaticamente, você vê que tem todo um período completo aí, olha. Nosso maior sonho, sujeito, verbo ser, que é o nosso verbo de ligação, é, e o predicativo, esse pronome, este, ok? E olha os dois pontos, marcando aí uma das características desse tipo de oração, introduzindo aí após ele, você tem que nossos desejos sejam bons, que nossos alunos sejam bons cidadãos, você tem um aposto, uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Mais exemplos, olha só, todos pensam a mesma coisa, que sou um vitorioso. Observem, gente, oração principal, todos pensam a mesma coisa, é a nossa primeira oração, a nossa oração principal, ok? Olha a presença aqui dos dois pontos, ok? E a nossa conjunção integrante, iniciando a outra oração, que eu sou um vitorioso. Observem, que eu sou um vitorioso, exerce aqui a função de aposto, ok, gente? Por exercer essa função de aposto, já sabemos que essa oração aqui, é uma oração subordinada, substantiva, apositiva, ok, gente? Por quê? Porque exerce a função de aposto. Já a segunda oração, observem, apenas peço um favor, que não fale nada, certo? Observem aqui, apenas peço um favor, primeira oração, primeira oração é a nossa oração principal, lembrem sempre que a oração principal não possui a conjunção integrante, ok? Apenas peço um favor, nossa oração vai até aqui, ok? Olha a presença aqui dos dois pontos, ao final dessa oração, olha aqui, e na sequência você tem a introdução do aposto, que não fale nada, então observe, que não fale nada, essa oração inteira exerce a função de aposto, ok? Então aqui nós temos a nossa oração subordinada, substantiva, apositiva, certo, gente? Então, percebam aí, essa oração é uma oração que exerce a função de aposto, indicando para a gente, em caso especificando, qual é o favor, ok? Então qual é o favor? Que não fale nada, então percebam que nós temos essa oração se relacionando a esta palavra, ok? que pertence à oração principal, certo? Então pessoal, recapitulando mais uma vez, uma questão importante que você deve observar, nessas orações que nós temos que marcar aqui, nós já vimos aí que existe algumas marcas que ajudam a gente a identificar, esse tipo de oração, certo? Então observe que nessas três orações que nós analisamos, a primeira, que é a completiva nominal, perceba que ela sempre será introduzida ali, por uma preposição mais uma conjunção, a preposição está acompanhando a conjunção, ok? E observem que essa introdução é uma marca desse tipo de oração, da completiva nominal. Pode surgir, de repente, uma dúvida com relação a esse tipo de oração, que ela pode ser confundida com uma objetiva indireta. Lembre-se que as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, também são introduzidas por preposições. Como eu vou diferenciar uma da outra? Eu vou observar exatamente o termo que está sendo complementado pela outra oração, ou seja, o termo que é complementar, certo? Aquele termo que tem o sentido completado. Se for um verbo, você vai ter ali uma oração subordinada substantiva, certo? Objetiva indireta. Se o termo for um verbo, então o complemento é verbal, é um objeto indireto. Agora, se o termo for um nome, como nós vimos lá na palavra medo, longe, você vai ter uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Por quê? Porque a oração está completando a informação de um nome, e não de um verbo agora. Então, se for um verbo, complemento verbal, objetiva, indireta. Se for um nome, ok? Complemento nominal, ok? Completiva nominal, certo? Na sequência, o terceiro tipo que nós vimos aqui foi o aposto. Então, lembrando, o aposto você tem ali uma marca, que é exatamente os dois pontos. Poderia ser também as vírgulas, lembrando que o aposto, ele vem separado do restante da oração, isolado por vírgulas. Então, se você tem ali uma marca, certo? Da oração subordinada, sendo antes dela uns dois pontos, ou ela está sendo contida ali entre vírgulas, você já tem uma marca de que essa oração, essa oração pode ser um aposto. Ok? E no segundo exemplo, nós mencionamos aqui, foi exatamente as que exerce a função de predicativo. Ok? Então, quando nós analisamos essas orações que exercem a função de predicativo, ela pode ali ser confundida também com a subjetiva. Como eu vou verificar? Perceba que as duas têm a presença ali de um verbo de ligação. Ok? Como eu vou verificar se é uma predicativa ou uma subjetiva? Faz a análise sintática, verifica qual é o termo presente. Então, se o termo presente na oração principal for um sujeito e o verbo de ligação, você já percebe que a oração vai estar exercendo a função de predicativo. Então, ela será uma oração subordinada predicativa, certo? Substantiva predicativa. Se você analisa a oração principal e você percebe que nessa oração principal nós temos ali a presença de um predicativo na oração principal e o verbo de ligação, então você já sabe que a oração subordinada exerce a função de predicativo, certo? Do sujeito. Então, você sempre tem que analisar. Ok? Vamos fixar, já que mencionamos esses pontos, vamos voltar rapidinho lá na oração subordinada completiva nominal nos nossos exemplos, ok? Então, observe que nos nossos exemplos, colocando aí para vocês, observem a marca que eu falei para vocês. Destacando aqui, a conjunção, ok? E antes da conjunção, a preposição de, ok? Essa é uma marca desse tipo de oração. Nos outros exemplos, a gente observou a mesma coisa, olha só. A preposição e a conjunção. Então, você vai ter essa construção que pode ser uma marca desses tipos de orações, ok? Então, observem. Preposição, ok? A preposição de poderia ser outra também, tá? Não é apenas a preposição de. Quais são as outras preposições que nós temos? Com, para, certo? E outras que nós temos na nossa língua que poderiam aparecer aqui também, ok? Preposição e a conjunção integrante que, juntas aqui, introduzindo a oração de que a humanidade evoluirá, que é a nossa oração subordinada substantiva completiva nominal, ok? Observem essa marca que ela vai trazer a pista da oração, do tipo que será essa oração. Então, você tem que ficar atento a isso. Vamos agora para as predicativas. Vamos lá. Observem aqui, gente. Nas predicativas. Observem que nós temos o verbo de ligação, ok? E quando a gente analisa a oração principal, essa daqui, a primeira oração, observem. Nós temos o sujeito e o verbo de ligação. O que está faltando? O predicativo. Então, a oração será subordinada substantiva dedicativa. Nos outros exemplos, você percebe também, olha só. O verbo de ligação, o verbo de ligação presente, ok? Então, quando a gente analisa e percebemos que meu medo é o sujeito da oração, ok? O que está faltando agora? Exatamente o elemento que exerce a função de predicativo do sujeito, ok? Então, que você me esqueça, exerce essa função de predicativo do sujeito. Então, será uma oração subordinada substantiva, certo? Predicativa. O melhor é que sejamos pacientes. Mais uma vez, você já viu que tem verbo de ligação. Então, analisando a oração principal, você percebe que o melhor é o sujeito da nossa oração. Tem o verbo de ligação. O que está faltando? O predicativo do sujeito. Então, esse predicativo do sujeito é uma oração inteira. Pode ser uma oração inteira. Você já sabe que essa oração depende da oração principal da primeira. Então, uma oração subordinada substantiva predicativa. Só para recapitular aqui, a última, como nós já vimos, as apositivas. Vimos que as marcas que vão trazer para a gente essa indicação que será uma positiva, os dois pontos, certo? Ou as vírgulas também podem ser utilizadas, ok? Vírgulas ou traços também com a função de vírgula, certo, gente? E observem que essa oração aqui, com os dois pontos, na sequência a gente pôde perceber, olha só, os dois pontos marcando aí essas orações, ok? Então, sempre aí os dois pontos que vai introduzir para a gente as apositivas, que exerce a função de aposto, que é exatamente um termo, um elemento, que completa a informação de algum outro termo da oração principal, certo? Então, lembrando, essas orações são orações subordinadas, ou seja, são orações que têm uma relação de dependência sintática. Dependência sintática, quando eu digo isso, eu estou falando de orações que exercem função sintática de algum termo de outra oração, certo? Qual é essa outra oração? É, geralmente, a oração principal. A oração principal, ela está ali, e percebam que ou a oração subordinada vai completar a informação de um nome, de um verbo, ok? Ou vai estar exercendo ali determinada função. Sempre você vai ter que analisar para verificar a função sintática que essa oração exerce. Então, quando nós temos orações que exercem a função de complemento nominal de algum termo da oração principal, você tem uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Se você tem alguma oração que exerce a função de predicativo do sujeito, de algum termo, ou seja, do sujeito da oração principal, você vai ter ali uma oração subordinada, certo? Substantiva, predicativa. Agora, se você tem uma oração que está completando a informação, ou você está especificando, explicando algum termo da outra oração, da oração principal, você tem ali uma oração inteira que está exercendo a função de aposto, certo? Então, você vai ter uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Lembrando sempre que complemento nominal, predicativo, aposto, são funções sintáticas que têm um sujeito, ou seja, um substantivo como núcleo. E por ter esse substantivo como núcleo, são chamadas de, ou seja, de orações que vão exercer ali aquela função de um substantivo. Então, por isso são orações subordinadas, substantivas. Dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus